E aí galera, Alexandre Labs aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, chegou a missão urgente do... esqueci o nome do bicho, Almudron né? Porém antes a gente vai fazer outro brabo, que é o Zinogre, muito querido lá no Japão Inclusive, queridinho dos desenvolvedores, beleza? Vai ser punk pra caramba, porque contra-atacar e prever os ataques do Zinogre com a ALS Bom, pelo menos pra mim, imagino que vai ser complicado, beleza? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo As redes sociais do canal estão na descrição Se quiser acompanhar nossas lives, é só colar na Twitch e procurar por LapsTV, beleza? Então, dito isso, vamos dar continuidade a nossa série Abriu alguns diálogos aqui, vamos conversar Ah tá, essas entregas aqui do Kajiro eu vou fazer depois Deixa eu mudar minha câmera aqui pro outro lado Minera de dragão, couro de izu, shurikin grande Você me salvou O Goka também agradece, agora posso continuar meu trabalho Nesta ideia de equipamentos que tive Aqui está o que eu te prometi Se tiver algum problema, me avise, beleza? Bem, é melhor eu voltar ao trabalho pra não ficar pra trás Certo, beleza? Bom, abriu um diálogo aqui também com O Funginho e o Ancião Como está indo Guria Essa chama da caçada ainda queima dentro de você Parece que você não é o único Toda aldeia parece animada Você deve inspirá-los Mas isso também significa que é provável que eles encontrem um obstáculo logo Ajude-os quando isso acontecer Dito isso, não vamos abusar da sua boa vontade Em troca, eu vou te dar uma recompensa especial Só peço que você esteja disponível na aldeia E ajude quando puder Sushi visível O design, né? Ah, sim Aquela armadura do Utsushi, né? Conclua oito Oito missões secundárias Deixa eu colocar aqui uma coisa O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Essa área de encontro, siderurgia Acho que não Acho que é isso Por hora, então Vamos Vamos lá no zinogrão da massa O que a gente vai pegar Olha no zinogrão da massa Olha no zinogrão da massa É, meus amigos Senhor dos raios Zinogrão Vem Vamos 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 Inscre Vem Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.